A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a ovelha sai do aprisco e é levada para comer, para beber e passa o dia fora do aprisco Ela não pode fazer isso sozinha, como outros animais fazem É por isso que somente ovelha tem pastor Porque uma ovelha entregue a si mesma é alvo fácil para os predadores, para os lobos e para outros animais carnívoros A CIDADE NO BRASIL Consolar a nossa alma Davi era um homem de guerra e viveu muitas vezes em trilhas e sendas perigosas, sendo espreitado por inimigos Mas ele não temia No outro salmo ele diz que ele enfrentava exércitos, que ele desbaratava exércitos, que ele saltava muralhas Porque ele confiava, ele acreditava no Senhor Quando nós temos Deus como pastor da nossa vida Quando todo o nosso ser está entregue nas mãos dele Quando a nossa vida vive em perfeita comunhão com Deus Nós não precisamos temer Não precisamos temer os perigos que nos cercam Porque temos a certeza absoluta de que Deus está guardando Tanto a nossa vida física, nosso corpo, quanto a nossa vida espiritual A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, ele vem somente para matar, roubar e destruir Mas Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida por nós, ele nos guarda do diabo Guarda de seus ataques E ele não tem poder para tomar a nossa alma Porque a nossa alma, a nossa vida é guardada pelo Senhor E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte Temos a certeza da vida, da vida eterna, da vida abundante Porque em Cristo Jesus, o pastor supremo da nossa alma Nós somos mais do que vencedores Você acredita nisso? Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga Você hoje Deus o abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto